Oi maravilhosas! E aí minhas lindas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal E minha gente, hoje vai ser por duas lojas que eu sei que vocês amam E é Liquidação, que vai ser pela loja Pernambucanas e também pela loja da Renna Ai gente, vou mostrar tudo pra vocês É saia, blusa, calça, tudinho, tudinho Mas antes de começar eu quero pedir pra você que não é inscrita Aproveita pra se inscrever no nosso canal Já deixa muito like nesse vídeo Compartilha esse vídeo aqui com aquela amiga que gosta de moda Que gosta de Liquidação, que gosta da Renna e da Pernambucanas Enfim gente, compartilha com todo mundo E agora vamos lá pro vídeo, né gente? Que eu sei que o que vocês querem ver aqui é roupa barata Na Renna não tá tão barata assim, né minha gente? Por quê, né? Mas enfim, super compensa comprar Mas vamos lá que eu sei que vocês vão gostar E vou começar aqui pela loja Renna Aqui ó, essa aralha tá a parte de R$39,90 Meninas, quero mostrar pra vocês aqui essa calça No último vídeo que eu postei aqui Eu mostrei a blusa dessa calça, né? Hoje eu encontrei aqui a calça Eu acho que vou mostrar pra vocês a blusa de novo Porque eu acho que tem dela aqui ainda Essa daqui gente, a calça ofataria Ela toda bordada de coqueiros Acho muito lindo esse bordado O valor R$159,90 Acho essa calça muito bonita Sabe, gente? O tecido dela E esse bordado deixou a peça assim mais rica Pena que mesmo na promoção ela continua cara, né? Ó, essa outra peça aqui também muito bonita Olha só Tem esses botões aqui prateados Os botões são muito bonitos em formato de flor, tá? É um short saia, minha gente Amo short saia Porque deixa o look mais arrumado Você tá naquele conforto, né? Do short A cor tá muito bonita Esse tom de azul Nessa pegada mais arrumada Nessa pegada mais alfaiataria Não tem valor, gente Mas enfim Mostrar pra vocês aqui A blusa Que faz o conjuntinho com a calça Que eu falei pra vocês Olha só É essa camisa aqui Ai, gente Linda demais também, tá? Amo Amo quando eles fazem as peças assim bordadas Sabe? Com essa delicadeza e tal Ai, adoro E a estampa é a mesma, né? É um conjuntinho Ó, mostrar pra vocês aqui Essa calça Que eu achei bem interessante também Cintura alta A cor dela é um verde Sabe? Mais escuro Ela tem cinto, né? E a fivela É nessa fivela aqui De metal prata Achei muito bonita também Clochar Cintura alta É... Tô procurando o valor aqui, gente Tem peças que não tem valor, tá? Por isso que às vezes eu não falo Porque pra ser um valor Vamos pra essa outra aqui Ai, eu achei essa blusa tão bonita, gente Olha só a cor dela Como tá linda Nesse tom de azul Bem clarinho O valor dela é R$79,99 Essa calça aqui também tá bem bacana Nesse modelo assim Mais despojada, né? Com elástico na cintura E ela fica mais folgadinha no corpo É uma peça bem confortável Tem elástico no tornozelo também, tá? E tem bolsos aqui na frente E o valor, gente Não tô vendo etiqueta nela aqui não, tá? Não, eu detesto Quando não tem os preços nas peças Que eu sei que vocês ficam curiosas pra saber Mas, enfim, gente Bora passar pra essa outra aqui Que já é uma saia Eu gosto demais de saia, tá? Acho que deixa o look mais feminino O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários Essa daqui toda listrada, né? Essa outra aqui, minha gente Já é uma calça também Fundo branco com listras azuis Olha só Modelagem pantacor Ela tem elástico aí na cintura E o valor é R$139,99 Ó, vou mostrar melhor aqui pra vocês Muito bonita ela Atrás ela não vai ter bolsos Essa saia aqui também é bem bacana, né? O citão terroso Ela é transpassada com essa amarração na lateral Ó, o valor R$139,99 Bonita também, né? Tem elástico na cintura aqui atrás Bem bacana Continuar mostrando aqui, minha gente Porque tem muita peça linda Olhem só essa outra calça aqui Nessa modelagem pantacor também Toda listrada No branco Com esse tom marrom Um marrom assim mais claro, né? O valor R$119,99 E atrás ela vai ter elástico também na cintura Tem a faixa, né? Pra gente dar aquela amarrada e tal Fazer um estilo a mais com a peça Essa daqui já é uma peça estampada Olha só Gostei da estampa, tá, gente? Nesse tom mais claro O fundo dela, né? Com essas cores assim mais claras também Achei bem interessante Achei bem bacana O valor R$119,99 Essa outra aqui já é uma blusinha Olha só que blusa bonita Da Cotin V Tem um volume aí na manga, né? Gostei muito da cor dela, tá, gente? Amo É tipo um coral, sabe? O material dela é incrível, tá, gente? É um material muito bom E o valor... Ah, você não tá na promoção, não Mas enfim Ó, cheguei aqui na Pernambucanas E vamos de calça Gente, olhem só essa calça aqui Que bonita Maravilhosa A modelagem dela é Mon Jeans Atrás ela vai ter dois bolsos Nesse material de sarja, né? Essa outra aqui nessa cor rosé É um rosé bem claro Um rosé assim bem despojado Cintura alta O valor dela é R$69,99 É... Essa outra aqui, minha gente Já é na cor Nesse rosé mais vivo, né? Do que a anterior Deixa eu pegar aqui, gente Pra vocês verem Olha só O bolso dela é um bolso mais estiloso, né? Que é um bolso e quadrado É... É uma calça flare, né? A modelagem Cintura alta E eu gostei desse tom de rosa Sabe? Bem clarinho O valor R$89,99 E atrás aqui ela vai ter dois bolsos Bacana, né? Eu gosto das calças daqui, tá, gente? Da pernambucana Ela se veste muito bem Essa outra aqui Nessa cor de roxo Olha só Vou mostrar aqui pra vocês melhor Colocar aqui em cima Que fica melhor pra vocês verem É um roxo bem, bem escuro mesmo, minha gente E ela tem esses rasgos aqui no joelho Tá vendo? O que vocês acharam desse tom de roxo, meninas? Deixa aqui nos comentários Eu gosto Eu acho bonito, né? Um roxo uva Gostei Cintura alta O valor R$59,99 Tá com preço bom, tá, gente? Tá barata Vai ter aqui também Várias calças jeans Nessa lavagem mais clara Na lavagem também mais escura Vou pegar essa outra aqui Pra vocês verem Ó Essa daqui é uma lavagem clara, né? E toda de estroide Uma peça assim Mais despojada Cintura alta É skinny Essa daqui, tá, minha gente? Ah, gente E tem de várias numerações aqui na loja Tá na promoção O valor dessa é R$89,99 E essa aqui também vai ter dois bolsos É... Essa... Deixa eu pegar mais um jeans aqui Pra vocês verem Que eu sei, né? Que muitos de vocês gostam de calça jeans mesmo Eu também adoro, sabe? E a qualidade do jeans da pernambucana É muito bom Eu tenho peças aqui E eu gosto Peguei algumas aqui Pra mostrar pra vocês Essa daqui é a lavagem dela A lavagem mais clara também Cintura alta Essa daqui É... Já é a modelagem plus size, tá? Eu gostei dela que a barra também é desfiada Deixa o look assim Mais... É... Descontraído, né? O valor R$89,99 Ó Lavagem bem clara Uma peça mais despojada Essa outra aqui De na lavagem bem escura, né? Que eu já mostrei várias lavagens claras Agora eu vou pra uma lavagem escura E tem uns puídos, né? Tem esses distróides aqui Bem de leve, né? Nada demais O valor R$89,99 Deixa eu ver se tem mais calça jeans aqui Com modelagem diferente Pra eu poder mostrar pra vocês Achei essa daqui, gente A modelagem dela é um pouco diferente das anteriores Olha só Olha só que diferente ela Bem estilosona, tá, gente? Olha só isso aqui As pernas bem largona, tá vendo? Acho estiloso, gosto O recorte do bolso dela também é diferente, né? Tem esse bolso aqui na lateral da calça Com essa... Tipo essa fivela no metal, né? É... E essa daqui, minha gente Deixa eu dar uma focada aqui atrás Ela vai ter dois bolsos na parte de trás também É uma calça bem estilosona assim Sabe colocar com tênis branco? Ai, gente, adoro É... Pegar... Olha o valor dela R$99,99 Vamos agora, gente Pra... Algumas bermudas aqui Que tá na liquidação também Essa daqui já é a bermuda branca, tá? Cintura alta O valor dela é R$59,99 E atrás ela vai ter dois bolsos Essa daqui já é uma peça polussais, tá, minha gente? Esse daqui também, tá? Nessa cor... Um rosa, né? Bem clarinho Um rosa bem queimado aí Acho interessante essa cor É fácil de fazer combinações com ela Essa daqui já é uma bermuda, né? Que ela é mais compridinha Olha só O que vocês acharam? Eu gostei Achei bacana Achei bonita, né? E o valor R$59,90 Atrás, minha gente Ela vai ter dois bolsos Dá mais uma olhada aqui Ó Essa daqui já é um jeans Olha só Polussais também É... No tamanho aí No tamanho, né? Essa lavagem mais escura, né? Um jeans mais escuro É... Tem a barra toda desfiada e tal O valor é o mesmo R$59,99 Essa outra aqui também, né? Na lavagem mais escura Com a barrinha dobrada Um pouco mais estilosa Ela fica bem certinha no corpo Gente, olha só Essa saia aqui diferente Ela nesse material sintético Com os botões todos encapados, né? Uma peça... Uma peça mais elegante, né? Tem bolsos aqui na frente A cor dela tá muito bonita E atrás Ela vai ter o fechamento com o zíper Bacana, tá? Gostei O valor R$49,99 O preço dela tá maravilhoso Ó... Essa daqui já é uma saia também, né? Esse tecido dela aqui, gente É uma viscose, tá? Cintura alta O comprimento ali Dela vai até no joelho E eu gostei da estampa Uma estampa mais escura Uma estampa discreta O valor R$39,99 Essa outra peça aqui, meninas Já é uma peça plus size também E é uma saia jeans Eu gosto das peças plus size daqui da Pernambucana Que são peças muito bonitas Sabe? Estilosas, da moda Pois é, eu gosto O valor dessa R$99,99 E aqui sempre tem, tá, gente? Plus size, né? Se vocês usam essa numeração Pode vir na Pernambucana Isso que vocês vão gostar Que a modelagem é bonita O material é bom E o preço, né, minha gente? A gente adora Essa daqui é a saia mais diferente Tá vendo? A saia é plançada Material em jeans, né? Cintura alta Ela fica bem curtinha O valor dela é R$79,99 Quero saber de vocês aí Qual dessas peças vocês mais gostaram Ai, gente, vocês viram, né? Na Pernambucana tem muita calça na promoção, gente Muita, muita calça Gostaria de ter mostrado tudo pra vocês Gostaria, mas enfim O vídeo ia ficar super longo Depois eu volto lá Se tiver mais coisa na promoção, tá? Mostro pra vocês A mesma coisa na Renna Tem muita coisa na liquidação na Renna também, gente O Black Friday já passou Mas tem muita coisa ainda Que eles não tiraram na liquidação Então é sempre bom a gente ir Nas lotes pra conferir, né, meninas? Agora eu quero saber de vocês Qual dessas peças vocês mais gostaram Se vocês compraram, gente Alguma coisa na liquidação Deixa aqui que eu quero saber E agora, minha gente Eu quero mandar alguns beijos aqui Pra algumas maravilhosas Quero mandar um super beijo Pra Angela Maria Beijão, minha linda Outro super beijo Pra Isla Ferreira Beijão, maravilhosa Outro super beijo Pra Marli Oliveira Pra Josenia de Soliveira também E também pra Neivane Que é uma inscrita Que tá sempre aqui no nosso canal Ela também tá lá pelo Instagram, minha gente Então vão lá, tá? Faça como a Neivane Vão lá no Instagram Porque no Instagram, minha gente Eu compartilho muitas dicas de moda A gente fica mais próximas Através dos stories Também de bate muito papo lá, tá? Pelo direct Então vão lá me seguir Beijão no coração de vocês E fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.